E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lildeglan e hoje você vai aprender aí a como limpar o cache e os cookies aí do navegador Google Chrome pelo celular. Então vamos lá. Primeiramente vamos entrar no Chrome e agora você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos, vai aqui em configurações, agora você vai em privacidade e segurança e vai lá na primeira opção, remover dados de navegação. Aqui você vai deixar essas três opções marcadas, ó. Vocês vão ativar essas três aqui, ó. Deixar azulzinho, certo? Quando você deixar azulzinho aí, então você vai ver aqui em remover dados. Vai em limpar. Aguarde um momento. E pronto, você já conseguiu estar removendo aí os cookies e limpando o cache. Se não deu certo, então você pode estar tentando fazer o mesmo processo para ver se dá certo. Se deu, coloca nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a estar fazendo mais conteúdos como esses para vocês. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau.